E parecia um lago, mas era piscina Tinha pererecuda, tinha pererequinha Pulando na piscina, piscina, piscina Estão todas armadas E parecia um lago, mas era piscina 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 E parecia um lago E parecia um lago, mas era piscina Acertada, acertada, ô perereca granada Taca, taca, ô perereca granada Taca, 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 ou sapatina ou sapapereca granada Eu quero ser acertada, acertada, acertada E parecia um lago, mas era piscina Tinha pererecuda, tinha pererequinha Pulando na piscina, piscina, piscina Estão todas armada Perereca granada Taca, taca, ô perereca granada Taca, taca, ô sapatina ou sapapereca granada Quero ser acertada, acertada, acertada Ô perereca granada Taca, taca, ô perereca granada Taca, 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 ou sapatina ou sapapereca granada Eu quero ser acertada, acertada, acertada Ô perereca granada Taca, taca, ô perereca granada Taca, 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 ou sapatina ou sapapereira é caganada Eu quero ser acertada, acertada, acertada Taca, 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 ou sapatina ou sapapereira é caganada